Do posto lá eu voltei, tive o prazer de oferecer a carona, mas naquele momento eu estava esperando um amigo dele que vinha pegá-lo e aí eu não dei a carona. Mas a gente já combinou de almoçar um dia para bater um papo, mas tivemos um papo já bem interessante, bem rico, de detalhes, passou muitas informações. E é uma espécie rara dentro desse processo de humor que é feito por mim e que talvez continue levantando essa bandeira, que é de Chico Anísio, de Jô, dele. São figuras raras que nascem aí de 40 e 40 anos, 50 e 50 anos. É bacana. O tom é um elemento muito bacana e a gente riu muito, nós tiramos fotos juntos também para a revista Beijo e tal. E eu aprecio muito a atividade dele, o trabalho dele, o jeito dele. Tem determinados momentos que ele me lembra, ele me lembra a criança, o rosto dele, a roupa que ele usa, sai de baixo, não é? É muito gostoso isso aí, porque eu ainda hoje eu estava pensando, eu precisaria ver se eu arrumava um outro depósito, porque tem a lágrima de alegria, a lágrima de agradecimento profundo, que eu acho que é a lágrima mais gostosa da gente, não é? E eu, durante a minha carreira, chegou num ponto que eu acho que eu deveria ter mais uns dois depósitos, como quem tem depósito de água em cima da casa, para mim ter mais lágrimas de alegria e de agradecimento para todos os meus colegas da comunicação, as cantoras, os cantores, os humoristas, os comediantes, os donos de redes, de rádio e televisão, meus amigos pessoais, a começar até pelos mais importantes das redes e tal, o acompanhamento que eu sempre tive com eles, e eu só aprendo com os meus colegas, você veja os nossos colegas da praça, aconteceu agora terça-feira, eu ensaiando com o Carlos Alberto, exatamente o Bartolomeu Guimarães, e na metade ali do nosso diálogo, os colegas rindo, e às vezes eles aplaudem, eu até falei com o Marcelo, Marcelo, meu amigo, você está vendo, colega é colega, eles são amigos, é por isso que eu estou sempre renovando o contrato, porque eu sempre fui ajudado por todos os colegas, por todos os comunicadores, imprensa e tudo. Um segundo, não fique zangado com o que eu vou te falar. Eu gostaria até que hoje, eu não fosse entrevistado, gostaria também de ficar aqui falando dele, pelo seguinte, olha quem é Ronald Golias, deixa eu contar isso. Uma vez eu estava tratando do aumento dele, e disse, olha Golias, você ganha tanto, nós vamos passar para tanto. Ele disse assim, olha Carlos Alberto, eu estou satisfeito com o que eu ganho, está bom para mim, e tem muita gente ganhando mal. Esse dinheiro que vocês vão dar para mim, divide entre os colegas que precisam. Existe isso, João? Não existe. Por que eu adoro esse camarada? Não existe. Que é isso? Na televisão? Não existe nenhum do mundo. Que é isso? Isso aconteceu também na Tupi, na Urca, e em outros lugares, mas não é uma coisa assim, barata. Não, mas é errado, João. É uma coisa que a gente sente essa vontade. Golias, me conta uma coisa, você acha, quer dizer, você se sente recompensado, esse país te faz o carinho que você merece? Imensamente. Imensamente. Completamente. Muito mais do que eu necessitava, e eu estava falando dos colegas. Então, eu sou um péssimo elemento para a entrevista, porque eu não crio polêmica, porque quando eu vejo, é um que eu... eu gosto de todos. Eu já vendo uma cantora, um cantor, um comediante, um morir, seja quem for, todos eles meus amigos, todos me ajudaram, eu já vejo com uma simpatia tremenda. Eu falo, agora você mostrou o Tom Cavalcante, aquele elenco de Saia de Baixo merece todo o meu respeito, minha profunda admiração pela capacidade individual de cada artista. Sem dúvida. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Há um momento histórico... E o pessoal do teatro. Eu recomendo a todas as pessoas, principalmente nós, que somos da comunicação, a gente assistir o teatro. Porque no teatro a gente aprende muito com os elementos que fazem teatro, né? Impostação de voz, a maneira de trabalhar, respeito demais do teatro. Recomendo que todo mundo vá ao teatro, prestigie o teatro. Tá certo. Agora, deixa eu tentar lembrar com você de um momento que entrou para a história da televisão brasileira e até claramente da história da família Trapo, que é aquele célebre episódio em que você contracena com o Pelé e que certamente é a única vez que eu vi alguém junto do Pelé ficar maior do que o Pelé. Nunca mais vi. Nada aconteceu. Eu não concordo, não concordo de forma alguma. Eu não vou... Eu... Você está vendo? Você está me ajudando, né? Então, eu não concordo, Furi, porque aconteceram umas coisas interessantes ali. O Casaberto lembra bem o Pelé. Para começar, o Pelé saiu da concentração da grande, fenomenal Copa, que você é perito no assunto, né? De futebol. E ele saiu de lá e falou, não, eu vou lá fazer o programa. E depois ele mandou também o Eusébio e acabou, parece que mostrando também para o Beckenbauer, o Cruyff e o Beckenbauer também, que talvez eles fossem também, o Rebellino ia também. Mas o Pelé, quando o pessoal viu o Pelé, né, que ele é pôr o gelo dele e tal, chegou um momento quase que no final, o pessoal aplaudindo já em pé, todo mundo em pé, o final, e o Pelé não saía de cena. Eu falei, o Pelé acabou. Ele falou, não tem mais uma vala. Ele falou, não tem mais. Ele decora tudo. É um craque. É fantológico. Essa foi uma força que eu recebi. Eu vou ouvir você até o fim, depois eu vou pedir o testemunho do Carlos Alberto. Você já imaginou a força que o Pelé deu, me deu para o resto da minha vida, para o meu netinho, o Azul. O Carlos Alberto foi a única fita que sobrou do incêndio, que é o destino. Só tem uma família atrás. E é aquela. Agora, Carlos Alberto, honestamente, Eu estou exagerando, vou dizer que naquele momento o Goliath ficou maior que o Pelé. Claro. Aquilo que eu avisei a produção, quando eu falei que a gente viria aqui, olha, o Goliath, ele vai, ele não vai contar graça, ele não vai ser engraçado, ele é muito humilde. Eu acho que ali foi o momento que o Pelé me pegou e falou, vote nele. Tá bom. O Pelé tem toda essa generosidade, isso é indiscutível. Agora, Goliath, você ensinando o Pelé a jogar futebol, quem via do outro lado, acreditava piamente que você estava indignado, porque aquele crioulo não sabia nada de futebol e não tinha ensinado a moradinha. O Pelé, o Pelé, não é verdade? Claro. Não é? Um dia desse, já faz tempo, na praça, a gente estava ensaiando um quadro, ele deu uma inflexão que os colegas se mataram de rio, parei e disse, falei, Marcelo, falei baixinho para os outros não virem. Essa é a diferença, essa é a diferença entre um gênio e um comediante. Falei baixinho para os outros não virem. Essa inflexão, só um gênio dá. Ele não fala essas coisas, ele fica todo encabulado, ele é todo cheio de... Pode crer que é verdade mesmo, a gente aprende também com o público, pode crer que é verdade. Eu não estou usando de falsa modéstia nem nada, mas eu devo ter ouvido algum colega com inflexões assim, fazendo inflexões dessa forma, no teatro, como eu falei, na televisão. Então, a vida da gente é um constante aprendizado. Eu gosto de fazer humorismo, eu gosto, eu adoro fazer a escolinha e eu me sinto, sabe, com vontade. É o que ele mais gosta de fazer. O amor, é por isso que eu... Teve, já teve várias pessoas, quantas, quantas, quantas jovens. Falei, Golinha, o que você acha bom para a gente fazer o humorismo? O que você acha que tem que ser... Eu falei, olha, tem que ser sentimental, eu acho. Sentimental, o comediante, o humorista, ele tem que ser sentimental. Isso ajuda profundamente. E gostar, isso para todas as profissões, gostar do que está fazendo, fazer com amor. Eu acho que é isso, né? E no próximo bloco, a gente vai continuar essa amorosíssima conversa com o Carlos Alberto de Nóbrega. Moro de Golias. Já voltamos. Ídolos no humor, na sua formação, os Trapalhões estão... Os Trapalhões estão incluídos. O meu ídolo no Brasil é o Ronald Golias. Também você é. Um dia o Tom Cavalcante disse isso aqui. É mesmo? Que bom, porque eu acho que o Golias, ele com o texto, ele é genial. Quando ele tem um bom texto, ele tem bons textos no repertório dele. E eu me lembro quando eu era criança, eu tinha um disco dele chamado Olimpia. Que era o disco da minha infância. Então, aliás, Olimpia, o Creed... Golias, como é que... O Creed, que depois os titãs pegaram, né? De uma música, televisão, o Creed, você fala para a mãe... Isso aí, você criou? Carlos Alberto criou? Quem criou o Creed? Não, o Creed eu criei. Agora, o Aloysio, ele cooperou... É, porque o Creed era da escolinha, quem escrevia no começo era Aloysio Silva Araújo. Eu gosto muito de criar bordões, bordões e improvisar. Aliás, você gosta de improvisar bastante. E como é que você vai improvisar quando o texto é bom? Não adianta você querer improvisar num texto que não é bom. Porque aí já fica meio complicado, né? Então, é como um bate-papo. Está gostoso e tal. Então, eu gosto muito de improvisar. Tenho preguiça de escrever. Raramente escrevi, a não ser no Bronco, por exemplo, quando alguma vez foi preciso. Aí, então, eu fiz até histórias inteiras. Mas eu prefiro... Eu prefiro ficar à vontade. Eu até costumo dizer, porque na época todo mundo... Olha, deixa correr solto, depois dá trabalho. Depois, na edição, vai cortando e põe as partes melhores. A gente grava a parte dele e leva uns 12, 13 minutos da praça. Eu só ponho 5 minutos. Tá, então você edita bastante. 5, 6 horas de edição, né, companheiro, para editar a praça. Se a gente ficar numa escolinha... Uma escolinha, né? Um dia o Silvio pegou e falou, ô Garezo, ô Garezo, você... Escuta, vem cá, escolinha... Você faz meia hora de escolinha, você faz... Escuta, Silvio, você sempre pergunta aquilo que você já sabe. Né? E o que você quer fazer já também está determinado. O produto é teu, está aí na casa e tal. Você sabe que eu posso fazer... Que a gente pode fazer até uma hora e pouco de escolinha. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Então, o produto é seu. A hora que você quiser, você põe no ar e tal. Aí ele tira. Você conversa muito com ele, Guilherme? Você conversa muito com o Silvio Santos? Não, mas a gente conversava muito mais antes, né? Ele é muito escondido. Ele é muita responsabilidade. Nem eu falo mais com ele. É mesmo? Mas por que ele se enclausurou tanto? Muito negócio, muita coisa foi muito grande. Olha, uma vez uma pessoa me falou, um psicanalista, o seguinte... A vida é uma pirâmide. À medida que você vai subindo, vai afinando e você vai afastando as pirâmides até que você fica sozinho. Rico, famoso e sozinho. Tá. Deus nos livre, Guilherme. Deus me livre. Última vez que eu vi o Silvio foi em março. Dias antes do meu aniversário, quando eu tive aquele problema, eu renovei o contrato, ele foi lá em casa com o Guilherme e conversamos. Mas a coisa é rara. Tirando dessa vez, foi num avião vindo de Los Angeles que me encontrei sem querer num avião com ele. Tá. Porque ele fica fechado, a gente não fala com ele. A gente não vê mais o Silvio, né? É uma pena. É uma pena. É uma pena. É que eu fiz um juramento a ele nesse dia que eu ia ficar quatro anos sem brigar lá dentro. Imagina o que tá te custando, brigão com você. Não é. Não é. A única maneira que eu tenho de dizer muito obrigado é fazer um bom programa. É caprichar. É levar cinco dias pra botar a praça no ar. Se vocês me tiram isso, como é que eu vou te dizer muito obrigado? Uhum. Entende? E ele não entende. Eu acho que ele entendeu. Tá. Mas é meio complicado. Ô, Carlos Alberto, até que ponto é verdade a história de que o dono do baú da felicidade era... Era de meu pai. Era. É isso mesmo. Era do velho, com um alemão que tava roubando muito ele. E no fim do ano teve um problema danado e o papai precisava de alguém pra tomar conta lá do... Do baú. E dos roubos desse alemão. É. E pediu pro Silvio ir. E o Silvio não queria, porque ele não queria ter patrão, né? Ele tinha uma revestinha de palavra cruzada e um barzinho ali ao lado da casa nacional. É. E ele com medo de papai tirá-lo do programa, imagina. Acabou aceitando. E aí, tava tudo errado, ele levou um ano botando aquilo em ordem e salvou aquilo de uma falência. Uhum. E no fim do ano ele falou, ó, senhor Nóvriga, por isso ir pra frente, a gente tem que comprar uma carta patente, que era um daquelas texto natal, Maral, se não me engano, e investir, botar a casa, e o papai ficou com medo, disse, não, senhor, olha, você já me tirou do prejuízo, fica com você, não quero nada, e deu o baú pra ele. O mérito é todo do Silvio. Tá. O mérito é todo dele. Não seria virado o que virou, não fosse o tino comercial dele. Exato, exato. Ele que teve a visão de comprar, de fazer aquelas... Quem é o Ronald Guglias fora do ar, fora do vídeo? É um solitário? Você casou, descasou e nunca mais quis saber de casar, né, Guglias? E aí, como é que é conviver com você mesmo? Eu sou um tanto gozador da vida, né, eu vivo a vida de uma maneira muito gostosa. Eu sou divorciado, mas a minha maior amiga é a Lúcia, eu convivo com ela, viajo com ela, durmo lá na mesma casa que ela, e o nosso relacionamento é fantástico e tal, e coincidentemente não houve, eu não, coincidindo com a grande amizade que era, eu não casei novamente e tal, até provavelmente eu tenha me habituado a sair da cama de manhã pelos dois lados, eu não sei, mas eu não sou solitário, eu não tenho depressão, que eu respeito muito depressão, mas isso eu não tenho. Eu tenho uma forma de viver completamente, meio assim, como se eu estivesse eternamente no meio do mar, ou no meio da selva e tal, né? Ele tinha carro e não lavava o carro. Diz por quê? É, eu não... Para ter a impressão que chegou da fazenda naquela hora, o carro está... Além de não lavar, eu sempre gostei, até mesmo recentemente, porque eu continuo assim, eu até prefiro que fique com a cera de fábrica. Ele não pula o cara do fábrico. Eu acho que o carro dá sempre a impressão que está novo, e uma coisa assim... Tá certo. Entende? Eu não tinha pensado nisso aí. E vou levando, não entro no consumismo, admiro as coisas todas. Mas você se veste bem, você capricha na roupa que eu estou vendo. A roupa... também é do meu jeito. Sim. Eu cismo com uma coisa, mas é só essa camisa que você está vendo aqui. Sim. Eu gostei do tecido. Aham. O Daniel, lá da Porta de Praia. Aliás, ele te elogiou, disse que você é muito inteligente e tal, eu falei que vim aqui hoje. Falei, com que roupa eu deveria vir e tal. Mas eu falei assim, eu gostei desse tecido, mas essa blusa é de mulher. Você não vai levar. Não, eu vou usar essa. Mas olha aqui, mas ela tem, ela tem bordado. Eu falei, mas espera um pouco. Ela tem bordado. Deixa eu ver o bordado. Está aqui o bordado. O bordado é para usar na frente. Ela vai usar na frente o bordado? Vai usar na frente. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Eu posso usar a parte de trás na frente? Não vai ficar bem? Ela falou, ah, é, vai ficar bem. Então, põe o bordado atrás e eu estou com a camisa. É de mulher. Minha beleza mesmo. Sapato eu não compro há 10 anos. Eu tenho uns 40 pá de sapato. Doze eles com um prego aqui embaixo. O Jô já mostrou também no ar também. Bico fino, preto. Mas se você só usa preto, é porque a moda vai e volta. Então, eu já fico com o preto. E eu gosto. Nós fomos agora a Salvador fazer um show. Não compro meia há 10 anos. Chegamos no sábado. Não, eu vou contar igual a de Salvador. Eu vou. Chegamos no hotel sábado à tarde. Lojas fechadas. A gente queria a praia. E o Golias, quando viajava, levava uma escova de dente e mais nada. Porque a pasta ele usava a minha. A gente queria a praia. Eu levei meu shortinho, meu caçãzinho, minha sunga e tal. E lá no hotel tem aquelas lojas, né? E não tinha. Estava tudo fechado. Sim. Ele descobriu a dona de uma boutique de mulher. Que tinha maior de mulher. Não, não comprou um biquíni, não. Comprou a parte de baixo. A senhora sabe fazer desconto? Leva só a parte de baixo. E foi à praia de biquíni com a parte de baixo. Agora, ele não vai responder. O senhor esqueceu a parte de cima. Eu não vou levar. Ele pagou metade do preço e só... Agora, isso é pão durice, Carlos Alberto? É esquisitice. Muito ao contrário. Eu sou um cara que gasta dinheiro pra burro. Não, não, não. Não é que eu sou. Isso chama-se, acho que é personalidade. A minha personalidade é essa. Eu quero isso, então eu vou usar isso. Tanto que não é pão durice. Por que eu tive que pagar o camarada? Paguei a peça inteira e usei só metade. Ele no dia desse pegou um táxi. Estava marcando nove reais. O motorista levantou o relógio. Não, o senhor não vai pagar. Imagina uma honra levá-lo até a sua casa. Ele deu trinta de gozeta. É mentira que ele é pão durice. Ele é maluco. Ele tem essas loucuras, né? Tem manias. Tem manias. Mas imagina uma loucura. Cada pessoa de um jeito. Claro, ué. Eu, por exemplo, eu admiro profundamente, mas eu não uso móveis. Móveis? Não uso móveis. Por exemplo, não tem mesa? Não, eu tenho três, em qualquer lugar dos meus territórios, eu estou com estoras, três pelo menos em cada... Uma tonelada, cara. Três estoras, onde eu ponho abajur, de madeira de lei, profundamente violenta. Eu não derrubei as árvores. Eles estavam lá, eu peguei. Então, eu ponho o abajur, eu ponho o cinzeiro. Tem tapete, mas eu dobro. Uma poltrona. Eu dobro para ficar como se estivesse sempre de mudança, que não tem, sabe? Eu gosto de coisas assim, como se... Que ainda não está arrumada a casa. Então, eu ponho o tapete dobrado. Mas, pô, se eu tenho um tapete desse, não, eu admiro, gosto, acho bonito, mas não uso carpete. Admiro cortina, mas não uso cortina. Lúcia, ele admira o boxe. Eu admiro boxe, mas não uso boxe. Nós, no próximo bloco, vamos continuar essa conversa. Então, onde eu moro, só tem dois sofás, telefone, sento no chão. E mais nada. É fácil explicar por que a Lúcia não aguentou ele. É óbvio. Não, não, ela se sente bem quando ela está nos meus... Cabe mais um minuto, não, né? Não, cabe muito mais que um minuto. No próximo bloco, a gente continua. Pra já. Fiz Nanum Alvarez. Tá certo, tá certo. Ele é curitiano, eu sou São Paulino. Azar seu. Azar meu. Não, mas ele também está ruim. E num desses jogos aí, que milagrosamente o Corinthians ganhou de São Paulo... Sim. O Corinthians fez o gol. Não, não, foi um a zero, o gol no último minuto, o Corinthians estava um a um, sei lá, o Corinthians ganhou, faltava um minuto pra acabar o jogo, um golaço do Marcelinho Carioca. Ele me telefona. Ai, eu estou emocionado. Você viu o Marcelinho, você viu que o gol bonito? Não, não tem televisão, tem o radinho. Eu ouvi pelo rádio e não tem televisão na casa dele. Não. O radinho de pilha desse também, eu estava ouvindo pelo rádio. Não, não, eu tenho televisão. Na Casa da Luz. Serra Negra, por exemplo, eu tenho televisão, mas eu admiro, acho bacana, mas eu jamais usei os aparelhinhos pequenos, que mudam, né? Não, não tem televisão. Eu admiro, acho bacana e tal, mas ou eu vou no botão ou no que aperta. Aqui muda de canal, muda de canal. E aqui, aumenta e abaixa, é o que eu passo. Tá. E eu não uso, eu não tenho paciência pra usar os aparelhinhos. Eu não tenho celular, acho uma coisa fantástica, mas não tem. O secretário de eletrônica não tem. Eu não uso computador, acho uma coisa fantástica, mas não tem. Você é meio bicho do mato, né? Porque você tem lá a sua fazenda. Na verdade, você quando vai na praia, você fica todo feliz. Por quê? Você vê areia e mar, e eu mato. Isso. Você fica livre. Você vai no mato, no campo, você fica, tem aquela sensação gostosa. O que eu não gosto é de estar esbarrando em coisas, né? Agora, por exemplo, eu tenho umas esquisitiças. Agora, quando eu entrei, aquele nosso amigo, que tem a camisa esquisita, ele veio, a mesa aqui já não é tão grande, né? Não é, não é. Não podia ser mais confortável. E aí, o Carlos Alberto tava lá, mas pra mim, o Carlos Alberto já tava me roçando aqui. Você vê que o Tominho pra cá conhece ele. Ele ainda falou pro caso Alberto, você não quer vir um pouquinho, você não quer mudar um pouquinho de posição? Falei, pô, ele vai pedir pro caso Alberto ir pra lá. Não, ele pediu pro caso Alberto vir mais pra cá, aqui. Eu falei, eu vou sentar no colo dele. Aí, ele pegou, não obstante, ele veio, aí ele falou pra mim, ele vai pedir pra mim afastar. Não, ele pediu pra mim também, um pouco pra lá. Eu falei, olha, eu vou ficar aqui. Cuidado. E a câmera que me pegue. É isso aí, tá certo. Eu não trabalho do lado esquerdo dele, hipótese alguma. Ele não consegue trabalhar. Se eu não ficar do lado direito dele... Eu não sei quando são quatro pessoas. Não. Mas se eu passo as caras na hora, eu tenho que estar aqui dentro. Agora, isso não é uma superstição. Não. Não, é uma mania mesmo. Mania, mania. Agora, Julio, por exemplo, você não se vê na televisão? Você não se vê nos programas que ele faz? Na verdade, eu sou um pouco preguiçoso. Fala verdade. Eu sou um pouco preguiçoso pra acompanhar os acontecimentos. Eu tenho, sempre tive uma capacidade muito grande de ir pro caminho, de eu deduzir as coisas, eu criar as coisas que existem no mundo. Geralmente, eu leio só as manchetes. Manchete, 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 já vi. Eu gosto de deduzir o que vai acontecer. De criar. Tá. De criar as coisas. Às vezes ele liga, é o único que liga pra casa pra saber se o programa foi bom. Tá. Às vezes ele liga e ele fala, aberto, Julio, o programa tá no ar. Ele não vê. Ele tá no restaurante, ele sai, mas ele liga todo sábado pra saber a audiência. Nem sempre antes do programa, depois do programa terminar. Às vezes o programa terminou. Às vezes. Às vezes. Porque me diz... O consumismo, por exemplo. Me diz o pessoal, me diz o pessoal da produção que liga pra sua casa e você diz que é o seu irmão. É verdade isso? Não é verdade. Não é verdade? Não, não é verdade. Se o meu irmão atendeu, foi ele que atendeu. Foi ele que atendeu. Não é mesmo? Não é verdade. Agora você não tem irmão, né? Tem. Tem irmão. Tem irmão. Tem irmão. Tem irmão. E é mentira também. É mentira. Já acho. E assim vai. Até comigo, às vezes, o telefone, quando ele não reconhece, ele fala, alô, eu... Eu acho que a melhor forma também de viver é você não se grilar muito com problemas e tal. Eu uma vez falando com... talvez isso até me ajude a fazer humorismo. Pode ser. Uma vez eu falando, por exemplo, com o Tenório Cavalcante, né, no Galeão. Então, eu falei, mas eu admiro muitas pessoas inteligentes, né? Claro, quase todo mundo é assim. E aconteceu, por exemplo, num programa, no Golia Show, por exemplo, que eu também fazia uma das coisas, também era entrevista, Carlos Lacerda, inteligente, e eu entrevistava. Eu falei, olha, eu para ali entrevistar é um problema. É um problema. Ele falou, não, o Lias, fale tudo que vem do teu coração e pronto. E foi uma grande entrevista e tal. Em programas de entrevista, o meu particular amigo, meu particular amigo, fomos juntos para os Estados Unidos em 60, aliás, com o Carlos Alberto também foi, então, Silveira Sampaio. E eu fiz uma entrevista com ele que demorou mais ou menos umas duas horas. Era o big Silveira Sampaio, médico, teatrólogo, grande, ator, era tudo. Jamais apareceu uma figura como Silveira Sampaio. Grande nome da... E eu falei, mas Silveira Sampaio, mas eu, sem entrevistar no seu programa, todo mundo... Ele falou, não, você só leva os dois ursos que você comprou na Brodo e conta a história. Mas isso é uma coisa muito longa. É realmente, acabou sendo uma coisa muito engraçada, mas é uma história, é uma história grande. Ficamos lá nos Estados Unidos. Ficamos duas horas lá. Agora o Tenório Cavalcante você encontrou... O Tenório, o Tenório, eu falei que eu gostaria, eu gostaria, eu admiro muito a sua inteligência. Eu gostaria de ter um pouquinho da sua inteligência, ele falou, colher, o Bronco, ele só deve saber o início das coisas. Nunca se aprofundar muito. Então, ele será sempre o Bronco. Eu sou o personagem que ele fazia. Sim, claro. Lá nos Estados Unidos, um negócio esquisitíssimo, nós estávamos em Washington e nós fomos almoçar num restaurante que não tinha melão. E o Golias queria comer melão. Aí o papai falou, Golias, lá no hotel tem ali embaixo, tem aquele self-drive, né? Não, ali sim, ali foi falta de dólar mesmo, porque a gente estava com muito pouco dólar. Não, não. Aí o Golias entrou e o papai ficou molhando. E melão era barato. Ele pegou uma bandeja, botou seis pratos de melão. Tudo era melão. Encheu a bandeja de melão, o restaurante parou para olhar. Minha mesa de quatro, tinha um alimento sentado na mesa. É coisa, 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 coisa. Não, não, era isso. É, eu gostava de você. Você lembrou disso? Bom, como? Foi em Washington. Foi? O camarada sentado ali e ainda tinha para duas pessoas aqui. Da mesinha, pôr na mesa. E eu cheguei com a bandeja. Ele estava com os pratos quentes lá, o prato tinha comida quente. Eu cheguei com os melões. Mas só dava melão, pedaço de melão, tudo candaracanto. O americano, ele olhou, aí olhou para mim, eu olhei para ele e falei. I like melão. A gente já volta. I like melão. I like melão. A gente não para de ver como é que é, Caso Alberto. Vamos embora. Tem uma loja... Tem uma loja ali que vende umas câmeras, última novidão, por 12 dólares. Mas quando é possível? Tem, sim, está lá. Eu falei com o homem lá, 12 dólares. Vamos lá. Papai se arrumou. Papai falava inglês muito bem. Isso, olha, eu queria ver. Eu queria ver a câmeras de 12 dólares. Eu já falei para este homem que não existe câmeras de 12 dólares. Ele botou na cabeça. O americano estava louco. Agulhinha, me conta uma coisa. Quer dizer, para você falar um pouco de futebol. Adão Zursos, eu vou te contar rápido. Adão Zursos é o seguinte. Eu realmente fui com poucos dólares para lá. Não tinha muito dólar. Nós estávamos numa luta na carreira que não era brincadeira. E eu queria um presente de quantidade e não de qualidade. E na época, eu falei assim, olha, urso. Urso é barato nos Estados Unidos. Urso e melão. Aí, eu peguei e eu fui lá na Broadway, né? Numa loja lá, tipo, loja enorme, tipo Macy's, assim. E tem um monte de gente. Então, eu cheguei lá. Primeiro, eu fiquei sabendo como é que chamava. Urso é barato. Eu cheguei lá e falei, good morning. Para todo mundo, eu falava. Nos Estados Unidos, eu falava, good morning. I come from Brazil, I come from, I come from Brazil, you know? Isso para eles não interessavam. O que o senhor quer aqui, né? Bem de onde que vinha. You have beer? Aí, eu falei com o cara. É que eu trouxe uma cerveja. Aquele monte de funcionários. You have beer? Ele falou, não, aqui é lógico. Beer, ele entendeu cerveja. Cerveja, cerveja. Beer, beer. Aí, eu olhei e falei, like, just like, look, look, mister. Eu falava, mister, para todo mundo. Ele viu, aí ele viu que era urso. Aí, eu falei, how many birds you have? A thousand, a thousand, a million birds. What colors? What colors? Eu estava falando tudo assim, né? Eu quero saber das cores. Ok. Green, green, black, black, black. Aí, eu falei, calma, aí ele trouxe uma, mandou vir uma porrada de urso lá. Mas, urso é enorme, da sua altura e mais gordo, bem mais gordo, muito gordo. Aquele monte de urso lá. Eu falei, about the price, para encurtar. Ele falou, twelve dollars, cada urso. Cada urso. É o preço na câmera. Pô. Não, não. It's too much for me. It's too much. I come from Brazil. I have spent some money. E aí, eu falava, é muito. É, 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 12 dollars. Não. 10 dollars. What do you think about, eh, 8 dollars? 8 dollars. I'll buy 8 dollars. No, it's 12 dollars. It's too much. Ok. I come back tomorrow. No dia seguinte, eu fui lá de novo. Ei, mister. Era o mesmo que estava lá. A turma já começou a me olhar e estava assim. About the bears. Ok. Where is the bear? The bears, estava lá, o urso leva assim. Ok. About the price. Twelve dollars. No, no. It's impossible for me. It's too much. Eight dollars, ok. Eight. No, twelve dollars. Ok. I come back tomorrow. No dia seguinte, eu fui lá. Eu fui cinco dias seguintes. Ai, que maravilha. No quinto dia, no quinto dia, eu cheguei lá. Olha, olha, e os caras começaram já vindo, descendo, todo mundo me cercando. Where is the mister? Where is the mister? Aí um deles chegou, com todo mundo do lado, e falou. He is sick. Ele está doente. Ele está doente. He is sick. Oh, it's too bad. It's too bad. Yeah, porque I came, I want to talk about it. Aí todos eles responderam. Doente. 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 Você quer ver os ursos, não é? Eu falei, dizia, about the price, tio bro. Twelve dollars. Todos falaram, twelve dollars. Aí o do meio. No coral. Falei, but for you. Eight dollars. I'll buy the difference. Eu vou pagar. 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 Eu comprei dois, dois. Eu comprei dois, dois, dois. Aí eu fui chamar o pai dele, dentro de um cinema na Brosa, para me ajudar a carregar os ursos. Aí eu falei, senhor, não, porque ele lá do meio do cinema, eu não vou carregar ursos na Brosa. Papai fugiu dele. Fugiu. Meu Deus do céu, que história fantástica. Uma vez, papai levou um susto. Nós temos no mesmo quarto. Papai levou um susto. Meu pai era vidente. Então, ele se assustou, tinha muito medo de ver coisas. Sim. Um dia ele acordou de madrugada, o Goliath estava sentado de capa, arrumado, sentado na cama, olhando para o papai. Ele levou um susto. Senhor Nóvigo, eu preciso ir para Hollywood. Falei, Goliath, quatro horas da manhã, Goliath. Eu preciso ir, senhor Nóvigo. Eu não consigo dormir, eu quero ir a Hollywood. Só que ele levou 200 dólares. 200 dólares. E foi uma loucura. Antes de arrumar a passagem, o pai pagou a passagem para ele. Pagou depois, quando chegou. E ele foi para Hollywood, sozinho. Eu fiquei com o meu pai. De madrugada, toca o telefone, Goliath. Senhor, obrigado. Eu estou aqui com quem? Aquele... Aí eu liguei. O Zé, como é? Era o Zé Carioca, não? Era o... 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 É um lá do... O Nannay, acho que é o Nannay. O Zé Carioca também andava. É, que eu estava com a Carmirana. Eu estou aqui, fui Hollywood, ok? Goliath. Você já ouviu falar em fuso horário? Ele estava dormindo. Goliath, são 3 horas da manhã. Ele lá era 11 horas da noite. Está certo. Está certo. Ele não tinha noção. Ele estava... Ô, Golis, me conta uma coisa. Você que gosta de futebol. Um milhão de vezes você já ouviu as pessoas dizerem que o Parreira aparece com você, né? Ou não? Já, já me falaram. Já me falaram. É uma semelhança que te agrada, não? Já que você não fala mal de ninguém. O Parreira, todo mundo fala mal. Eu tenho o que eu diria, eu diria para o Parreira que eu não tenho culpa. Se ele é parecido comigo, eu não tenho culpa. O importante é ter saúde. É, o importante é ter saúde. Mas aí é meramente por um conceito de estética. Ou porque você acha que o Parreira, como é que é que é o futebol, não faz exatamente o futebol dos seus sonhos? Bom, eu acho que você quer... Já vi que você quer falar de futebol. Ficou um pouco complicado torcer para os times, né? Porque antigamente você, eu ia muito ao Pacaembu, mas um time, um time, ele, ele, ele era conservador com os seus craques, né? Ficava muitos anos. Você sabia a escalação de cor. Exatamente. Então a gente esperava a hora de entrar um servilho jogando, né? Hoje ele não entra, hoje ele não entra, mas o time era aquele, né? Hoje você, hoje você, eu sou corintiano, você é corintiano, está torcendo para um time, mas você perdeu muito da sensação de por que torcer para o time? Para os craques? Os craques melhoram, já vai embora para a Europa e tal, vai para o outro time. Mas como, eu estava torcendo para o Corinthians, jogando contra, contra, contra o Palmeiras. Eu estava torcendo, de repente, um jogador, o mesmo, o jogador do Palmeiras vai jogar para o Corinthians, entendeu? O viola. Então, você, na verdade, hoje você está torcendo, é para o futebol. Está certo. Você está torcendo para quase todos os times, porque os ídolos ficam se movimentando, não é? Está certo. Tem um time do Corinthians na sua cabeça, um que você sabe de cor, você sabe de cor. É, tem, tem. Mas isso aí é a décima. Eu me lembro daquele, Rato, Agostinho e Chico Preto, Jango, Brandão e Dino, Jerônimo, Servilho, Teleco, Eduardinho e Hércules, né? Maravilha, você vê que dá de 40 ainda, isso aí é demais. Mas eu não vi. Eu, claro. Você colocou no texto, né, um cara que é, aqui é realmente o celeiro dos grandes craques de futebol, né, celeiro mesmo, você vê um Zizinho, você colocou, um Zizinho, né? Eu admirava profundamente. Nossa, o Zizinho ainda vinha em 57 ser campeão em cima do Corinthians. Zizinho. Exatamente. No time do São Paulo, só tinha ele, só tinha ele, o resto era coadjuvante. O Leônidas também, então. Nossa, você vê que tinha um canhoteiro também naquele time, né? Junto com o Zizinho? Tinha, tinha, tinha. Canhoteiro também. Tinha, tinha, tinha. Não, aliás, não vamos fazer injustiça. Peraí, tinha De Sordi, tinha Mauro, tinha Poi, tinha... Em 57? Tinha. Tinha, tinha, era um time maço do São Paulo. O Amauri, o Gino, não, era um belíssimo time, meu Deus. Eu vou continuar essa conversa daqui a pouco, no próximo bloco a gente já volta. Futebol, mas nós vamos... É. Mas futebol é importante, para o Prato de Poi, porque mexe realmente com as massas. Ele foi esportista, ele foi aqua louco. É. Não sei disso. Mas os futebolistas... Nada mais apropriado. E o excelente saltador, diga, você era de campulim, não. De plataforma. De plataforma. Mas o futebol, também, os esportistas, os grandes atletas, sempre me ajudaram, como já se falou. Eu me recordo, eu fazendo teatro em Porto Alegre, de repente o Falcão reuniu todo o time do Internacional, eles assistiram a peça, né? Ele até me pediu para brincar com o Batista, com o Batista e tudo, né? E de repente, eles, em volta de mim, fazendo aquele círculo do famoso bate-bola dos craques, né? Eles, e eu no meio, então, ali, o depósito de lágrimas já não estava dando, então eu vejo o Manga Figueiru, a Cláudio Mineiro, o Batista, o Falcão, aqueles cracão. E eu falei, pô, o que vocês estão fazendo? Eu falei, não, gulia, você merece, e tal. Tudo isso é força para a gente, né? O esporte ajuda muito o humorismo. Aproveitar aqui no seu programa, enaltecer muitos nomes aí, a gente teria quase que a noite toda para falar, um Walter Clark, um beijo para ele, um Boni, um beijo, Silvio Sandro, Roberto Marinho, os Carvalhos, né? Adolfo Bloch, enfim, enfim, a gente ficaria aqui a noite inteira falando todo mundo, porque... A família Nóbrega é uma coisa fantástica, está aí. Velho Manuel, Carlos Alberto, o Marcelo. Da família Goliath, só você? Não teve nenhum herdeiro? Artista? É. Para viver, todo mundo tem que ser artista, né? E eu acho que o Brasil, o Brasil é um celeiro de criatividade. O brasileiro, ele é muito criador, ele é muito improvisador, e nas profissões, você vê os comandantes tidos como os melhores comandantes da aviação no mundo. A mão de obra do trabalhador brasileiro, elogiada, porque o trabalhador brasileiro, ele, se você taca fogo numa Mercedes-Benz, eles refazem o carro. As grandes obras dos grandes arquitetos e engenheiros brasileiros elogiados lá fora. A nossa comunicação, um beijo para a nossa comunicação, elogiadíssima lá fora. A cirurgia, a medicina, a imprensa, toda a comunicação. Enfim, e o brasileiro, ele é criativo. O que tem de gente engraçadíssima, inteligentemente engraçada, e que tem uma facilidade tremenda para desenrolar as coisas realmente gostosas, engraçadas. Mas tem de muito, mas não trabalham na profissão. Está certo. Então... Com isso ele respondeu que é só ele... O meu irmão, por exemplo, falou do meu irmão, meu irmão é muito gozado. A Paula, minha filha, é engraçada, ela é uma gozadora. A Lúcia é muito engraçada. O meu gênero... Enfim, para viver, eu quando entrei aqui, já todo mundo estava rindo, um fala uma coisa, outro fala... É assim também que a gente consegue, através desta criatividade do brasileiro, que a gente consegue fazer o humor. Quem inventou o tipo Bartolomeu Guimarães? Olha, eu nem me lembro. Eu me lembro. Você lembra? Era o meu avô materno. Que dormia conversando. O Golias, eu escrevi um programa... Eu não lembrava, você quer ver? Não lembrava. Eu escrevi um programa chamado Show do Golias. Tchau, eu lembro. Lembra disso? E a gente encerrava sempre... O Chico? O vovô Elidio. Ah, a materno. Meu avô, eles que não usaram. É. E ele conversava... Aí eu encerrava o programa sempre com uma entrevista. Eu entrevistava um personagem do Golias. E um dia eu escrevi um velho, pensando no meu avô. Quando ele pegou aquele texto, ligou para mim e disse, Calaberto, que velho é esse? Eu disse, olha, é o vovô Elidio. Porque o vovô, a gente estava conversando, ele dormia. A conversa continuava, quando ele acordava, ele... Quando ele tomava do ponto, ele tinha parado. Ele tinha parado. Evidente. Aconteceu uma coisa louca. Ele disse, olha, eu ainda não peguei o tipo. Vamos ensaiar com a minha voz, depois eu faço. E eu dirigia também o programa. Então, era ao vivo, não havia videotape. Quando chegou a hora da entrevista, entrou o comercial, eu fui me arrumar, botar gravato, paletóide, e não vi o Golias. Quando eu sentei no banco e ele entrou, eu vendo o personagem, eu já comecei a rir. Então, eu comecei a rir. Senhoras e senhores, boa noite, aqui ao lado do professor Bartolomeu Guimarães. Boa noite, professor. Quando ele falou, Bartolomeu Guimarães, acabou o programa. Porque eu comecei a rir, os câmeras não paravam de rir, todo mundo riu e o quadro só foi ao ar na semana seguinte. Porque foi só gargalhada. E, na minha opinião, é o melhor quadro que ele faz. Você também acha isso? Ah, que gostoso saber disso. O velhinho lembra a criança, né? E a criança lembra o velhinho também, né? E a gente vai fazendo... E assim surgiu o... A gente volta para a infância quando fica velhinho, né? Eu acho muito gostoso, inclusive, fazer o... Ele mexe comigo, ele brinca comigo. Na hora que ele dorme, ele faz uma força, ele tem que estar segurando, ele faz força mesmo para eu dar risada, me cutuca, me bate aqui para eu... Ele é moleque, ele é meio sério assim na entrevista, mas ele é bem moleque. Olha aqui, com tudo que é bom acaba, eu queria dizer o seguinte, quer dizer, o Carlos Alberto e eu entrevistamos Ronald Golias, o Carlos Alberto vai voltar ao programa para eu poder entrevistá-lo, evidentemente. Ah, não, pelo amor de Deus, não, 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 mas isso eu tenho que explicar para o telespectador porque que eu tenho um entrevistado deste aqui e não aproveitei a oportunidade e fizemos aqui uma parceria inesquecível para mim. Mas porque Ronald Golias, na verdade, merece que todos os entrevistadores desse país parem para ouvi-lo e para homenageá-lo. Mas você falou do Carlos Alberto... O Ronald Golias, eu estou falando do Ronald Golias. Mas existe uma coisa que tem que ser dita aqui, o Carlos Alberto, ele durante esses poucos anos da nossa carreira, porque eu sou contra calendário, eu faço o meu, eu acho que nós continuamos meninos, meninos, etc. Sem dúvida nenhuma, graças a Deus. O Carlos Alberto, ele sempre foi muito dedicado, foi o redator que sempre entregou texto semanalmente, textos dificílimos, você citou Família Trafo. Sem dúvida. Já vem, um texto dificílimo. Não se conta a história da atendia brasileira sem ter uma peça de teatro por semana, não era brincadeira. E os nossos programas, sempre foi dedicadíssimo, soube seguir o ideal do Manuel e dar oportunidade para tanta gente através do programa dele, através a audiência, pelo carinho da família brasileira. E o Carlos Alberto, ele faz coisas fantásticas, defende os colegas e tudo, está sempre atento a tudo, vendo tudo. E foi só por isso que eu disse para o nosso telespectador que eu quero fazer uma entrevista só com o Carlos Alberto, porque hoje, Golias, para resumir e para não ficar fazendo nenhum tipo de demagogia, é só para falar para você, muito obrigado. Porque você não sabe como você é responsável pela alegria da gente. Então eu vou aproveitar essa bola que você me passou e dizer aqui, de coração, de coração mesmo, que sempre que eu tiver essas oportunidades, eu não vou deixar de... Eu quero agradecer profundamente e desejar muita sorte quando eles estiverem em cena a todos os meus colegas da comunicação, todos os comediantes, todos os humoristas, todas as cantoras, todas as humoristas, todos os artistas deste país, agradecer o carinho profundo e o meu profundo agradecimento pela ajuda que vocês me deram para a minha carreira. Hoje, eu estou aprendendo demais com vocês e principalmente com a juventude que aí está. Carlos Alberto, brigadíssimo. Molíssimo. Amanhã a gente volta. Até lá. Música Música Tchau, tchau.